A gente fala agora de obras, de investimentos, porque, gente, as obras de pavimentação no entorno da Segunda Lagoa estão a todo vapor, viu? Além da pavimentação, além do asfalto, o entorno da Segunda Lagoa também terá uma pista de caminhada. Trecho interditado, máquinas e homens na pista. Assim estão as obras no entorno da Segunda Lagoa, no Jardim Dourados. Depois de um período chuvoso, em que as obras ficaram paralisadas, agora estão a todo vapor. Uma obra de R$ 2,8 milhões, que vai contemplar a pavimentação, teremos passeio ali. Lembrando que essa é a primeira etapa, depois temos a segunda etapa, que contempla todo o entorno da Lagoa. As obras no entorno da Segunda Lagoa visam interligar o bairro Jardim Dourados ao bairro Interlagos. Além da pavimentação, uma pista de caminhada também será construída no entorno da Segunda Lagoa. A pavimentação e construção da pista faz parte de um projeto para criar um parque urbano no entorno da Primeira e Segunda Lagoa, com áreas de convivência, lazer e práticas esportivas, preservando a fauna e a flora do local e ampliando ações ambientais na região. A pista de caminhada será construída com recursos que a Câmara devolveu ao Executivo. E aí o prefeito pediu que ele queria revitalizar aquela lagoa, né, até porque agora como tombou o monumento, então hoje a gente pode trabalhar em cima disso. Então acreditamos que esse ano ainda a gente já dê a ordem de serviço também de todo o contorno da Lagoa. Desde o período das fortes chuvas, trecho da rua no entorno da Segunda Lagoa está interditado devido ao transbordamento do local. Segundo o secretário, para não comprometer o asfalto que será construído no entorno da Segunda Lagoa, um aterro será feito para evitar acúmulo de água na via. Porque a gente já está prevendo também um aterro ali, tem trechos que terão um metro de altura. Então assim, a gente já está prevendo também essas situações aí atípicas, né, do que está acontecendo hoje.